O lançamento do projeto Letramento Digital Trilha para o Futuro aconteceu na escola municipal Udir Cantu, do bairro São João, em Pato Branco. Dois municípios do Paraná foram contemplados com o projeto, Londrina e Pato Branco. Cada município formará 2 mil alunos. Educadores receberão formação específica para lecionar em sala de aula. A formação é quase que uma especialização. Tem uma carga horária que é, como eu disse, presencial, 120 horas, e mais uma carga horária que é a distância, fazendo quase que 300 horas de formação. Visando o empreendedorismo tecnológico. Então, realmente, é um marco histórico, porque realmente a gente vai colocar a nossa educação num patamar de excelência, até porque a gente está junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, está com empresas fortes, como a Positivo Informática. O curso prevê vários itens no seu conteúdo pedagógico super importantes e relevantes nos dias de hoje. O programa é por intermédio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria de Educação e Cultura e parceiros. O letramento digital será executado pela FACT, como instituição científica e tecnológica, entre outros apoiadores e também parceiros. Os materiais de estudos serão todos gratuitos. Nós estamos prevendo uma carga horária complementar, que deve ser de 90 horas, para esses estudantes do ensino fundamental. Então, eles vão realizar atividades práticas. De que maneira? Vão realizar estudos de caso. E, dentro daquilo que um aluno de quarto ou quinto ano do ensino fundamental já vem trabalhado na sua carga horária e na sua emenda, nós vamos colocar conteúdos que abrangerão conceitos de robótica e prototipagem, lógica de programação, alguma coisa de linguagem de programação, programação em blocos também. O letramento digital tem o foco maior na experiência do aluno. É composto por duas etapas, sendo a primeira destinada a cursos livres de aplicação técnica e profissionalizante, focada na capacitação de 120 multiplicadores para prepará-los para os desafios que a indústria e a educação 4.0 oferecem. Depois, para os alunos. A educação digital é necessária nas diversas áreas. No Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos, entre nossas ações, trabalhado na construção da Estratégia de Transformação Digital, que é um conjunto de diretrizes, programas e ações e estratégias, como o próprio nome sugere, que visam transformar a sociedade brasileira para uma maior inserção no ambiente que está sendo cada vez mais acelerado em função do avanço das tecnologias digitais na sociedade. O projeto será executado em todas as escolas municipais de Pato Branco, assim que for concluída a formação dos profissionais.